Pisa a batera Eita porra GEME MAI GEME MAI GEME MAI GEME MAI GEME MAI Ó para lá véi que putarela fingindo o paletão véi Ó para lá para lá Luiz Pagodão Portonete Que putaria Toma 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 E a viola E a viola Queimando seda Maconha pobre Tudo culpa da maconha véi Sabe que eu sou viciado véi Quem mandou seda Maconha pobre O Ale ficou chapado e agora quer Putem 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 O Ale ficou chapado e agora quer No passinho No passinho No passinho No passinho No passinho anyone 1 1 1 1 2 Imagina ela por cima, acabando com o mundo Oi vem sentando, pro seu vagabundo Oi vem sentindo, dinodino, dinodino Imagina ela por cima, acabando com o mundo Oi vem sentando, pro seu vagabundo Vai, 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 vai Vem sentando o seu vagabundo Vem sentando o seu vagabundo Vem sentando o seu vagabundo Vai, 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 vai Vem sentando o seu vagabundo Vem sentando o seu vagabundo Vem sentando o seu vagabundo É a viola, é a viola Imagina ela por cima, isso me xinga Imagina ela por cima, isso me xinga Vem mano, vem Vem sentando, aqui pro China Vem sentando, aqui pro China Vem sentando, aqui pro China Vai, 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 vai Vem sentando, aqui pro China Cinto, conceita por cima Cinto, luizpagodão.net Cinto, conceita por cima Cinto, naviola, naviola